Ao mesmo tempo em que há casos reais, a gente tem mostrado aqui pra você, muita gente tem se aproveitado também dos boatos pra espalhar essa sensação de medo. Aconteceu em Bragança Paulista, o Angelito Neto vai contar os detalhes pra gente. Aqui em Bragança Paulista, alunos de duas escolas da rede estadual postaram mensagens de ameaças nas redes sociais, o que acabou chamando a atenção dos funcionários dos educandários. Após o ocorrido, policiais civis do primeiro distrito e também da DDM chamaram os pais dos alunos envolvidos nas postagens para serem ouvidos. Mas na verdade, a situação está sendo tratada como uma brincadeira. Mas que segundo o delegado doutor Sandro Montanari, este tipo de brincadeira pode ter suas consequências e os autores das postagens poderão ser responsabilizados. Já na rede municipal, nenhum fato foi detectado. Isso porque, desde 2017, existe uma lei que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o combate ao bullying, o que vem ajudando a combater o assédio entre os alunos na rede municipal. As postagens aqui nas redes sociais desses alunos contra escolas do Estado não passam de uma simples brincadeira. Eles acabaram aí se aproveitando do fato ocorrido na semana passada em Suzano.